Olá pessoal, bom dia, boa tarde, muito boa noite para todos vocês. Meu nome é o Ítalo Rafael, sejam todos bem-vindos ao meu canal Brasileiro Conquistando Portugal. Pessoal, mais uma vez um vídeo aqui. Hoje é segunda-feira, 26 de abril de 2021, certo? Eu fiz o último vídeo aí falando sobre as minhas dificuldades e teve um dos meus inscritos que pediu para mim estar criando um grupo no WhatsApp, para estar tirando dúvida, porque no vídeo anterior eu coloquei alguns links de uns grupos de WhatsApp, que inclusive eu estou, mas o pessoal falou que os grupos estão cheios, até deixei um grupo lá do Telegram que cabe mais pessoas, mas alguns grupos lá estão cheios, o pessoal está conseguindo entrar no grupo. Então, um inscrito meu, até fale desculpa, eu esqueci seu nome, desculpa, de verdade, porque eu acabei de chegar aqui em casa agora, pessoal, estou indo para o ginásio, agora é 7h45 para as 8h da noite, cheguei em casa, estou aqui de roupa e estou indo para o ginásio aqui, é 13km, então eu só olhei, sei lá, rapidão, não vi ainda, não preste atenção, mas ele pediu para estar criando um grupo no WhatsApp. Então, eu vou estar criando um grupo no WhatsApp sim hoje, vou deixar o link aqui embaixo, na descrição de um grupo do WhatsApp que eu vou criar, esse vai ser meu grupo, certo? O nosso grupo, vai se chamar Brasileiro Conquistando Portugal. Então, eu vou selecionar alguns amigos meus que eu tenho aqui, pessoas super inteligentes, que já fazem, tipo, de trabalho igual eu faço, assim, tipo, de dar apoio para as pessoas, de tirar dúvidas, sem cobrar nada, assim, não vai ser, esse grupo não vai ter, é só para estar ajudando mesmo. Eu tenho umas pessoas aí que eu vou selecionar, brasileiros que já moram aqui já, e vou deixar aqui embaixo o link na descrição, para você que quer entrar no grupo. Esse grupo, pessoal, vai ser só para tirar dúvidas, não vai ser para vender nada, eu não quero que postem nada de vendas, nada, vai ser só para tirar dúvidas de vocês, eu não quero que postem pornografia, por favor, nada disso. Vai ser só o grupo das pessoas que realmente querem mudar de vida, que realmente têm um sonho, que têm muitas dúvidas, assim como eu tive muitas dúvidas antes de vir para cá, entrei nos grupos de WhatsApp, então, esse grupo vai ser para solucionar as dúvidas de vocês. e entra nesse grupo aí, entendeu? Eu sei que, tipo, a minha vida é muito corrida, pessoal, muito mesmo, sabe? Agora é oito da noite, agora que eu estou, nem estou desocupando, eu vou fazer outras coisas aqui, mas, assim, o grupo vai estar aqui, entendeu? Vai ter outras pessoas também, aqui de Portugal, que vai estar pessoas bem bacanas aqui, que, tipo, tem o prazer de estar ajudando vocês, certo? Então, vai ser muito bacana, porque as pessoas me perguntam assim, cara, você criou esse clã no YouTube com a intenção de quê? Porque, pessoal, quando eu fui vir do Portugal, eu falava, cara, eu vou criar um grupo, vou criar um canal no YouTube para me estar falando sobre a minha rotina, sobre a minha vida, sabe, pessoal? Porque, às vezes, as pessoas pensam que, ah, na Europa tudo é fácil, e, tipo, quando as pessoas falarem isso, eu falo assim, fulano, olha, dá um brincadeira, vem cá, mesmo eu vou te mostrar para você aqui. Então, vai ser, tipo, o meu canal no YouTube é, tipo, um documentário, sabe? Futuramente, assim, se Deus quiser, se Deus abençoar, assim, quem sabe, minha história vira até um filme, né? Ah, quem sabe? A gente está na correria, né? Todo dia é uma vitória. Então, quando eu fui criar o meu canal no YouTube, não foi para ganhar dinheiro, assim, não foi para ganhar inscrito, fama, nada disso. Foi apenas para divulgar a minha história. E, tipo, eu tenho 28 anos, então eu estou, praticamente, estou começando agora, assim, a percepção de como é a vida, entendeu? Porque, como eu sempre falo, Portugal é uma escola. Então, eu criei o meu canal no YouTube justamente para estar falando sobre a minha rotina, sobre os meus desafios, as minhas conquistas, sabe, cara? Assim, vai ser um filme. Se Deus quiser, vai ser um best-seller aí, vai ser uma coisa muito bacana. Então, como o meu canal está crescendo muito, as pessoas vão lá e comentam, Rafael, me passa o seu WhatsApp e tal, tal. Pessoal, assim, eu não tenho tempo de estar respondendo de um por um, assim, as dúvidas, assim. Então, eu vou criar esse canal no WhatsApp justamente para estar interagindo com todos vocês. Vai ter outras pessoas aqui. Então, eu acho, tipo, que é um conhecimento a mais. Em vez de eu estar respondendo no WhatsApp de um por um, vai ser uma fonte mais rápida e mais prática. Porque, às vezes, você pode perguntar, eu estou trabalhando, estou ocupado, tenho tempo de responder e tal, mas tem outras pessoas lá que vão tirar a dúvida de vocês. Então, pessoal, se você gostou do vídeo aí, curte o meu vídeo aí, compartilhe e entra no canal do WhatsApp que eu vou criar daqui a pouquinho, tá bom? O link vai estar embaixo na descrição, como eu falei. E é isso aí. Se você realmente tem um sonho, pessoal, se você realmente quer mudar de vida, pessoal, igual eu falo, se programe bem, se planeje e lute, pessoal. Lute, lute, lute. É isso aí, é um vídeo curtinho, rapidão, só para vocês se inscreverem no... entraram no grupo do WhatsApp. Como eu falei, meu vídeo não tem edição, não tem corte, nada. Simplesmente liga a cama do meu Xiaomizinho aqui e manda o Brasa. Abraço a todos vocês aí, tenha uma ótima segunda-feira. Abraço. Tchau, tchau.